A blogosfera ventrílaca dos interesses econômicos dos candidatos poderosos com muito dinheiro, com muito poder econômico, tentaram distorcer. Tá certo o que eu disse? Eu como prefeito jamais, jamais faria uma crítica a qualquer prefeitura que esteja recebendo recursos federal. Tem que receber agora os outros também que não estão votando, porque nós vivemos numa democracia que não estão votando no candidato do governo, também tem direito. Eu pergunto a você e ao ouvinte, Santo Homé recebeu 6 milhões, ótimo, poderia ter recebido até mais. É justo que o povo de Santo Homé, que a prefeitura de Santo Homé receba 6 milhões, 8 milhões, 10 milhões. Agora, por que não o prefeito de Corrasnovos? O prefeito, a Santo Homé tem 10 mil, eu estou dando um exemplo para explicar o que eu estou dizendo. Tem 10 mil habitantes, por que não o prefeito de Corrasnovos? Só porque não vota em Rogério Marinho, tá certo? Recebeu menos de 1 milhão de reais. Quando lá tem uma população de 45 milhões de brasileiros, como é o povo de Santo Homé, tá certo? Porque é o que o prefeito de Venha Ver, que tem a metade da população de Janduí, recebe mais de 2 milhões, e o prefeito de Janduí, só porque não vota em Rogério Marinho, recebeu menos de 100 mil reais. Esse princípio do equilíbrio, da igualdade, ele distorce o resultado eleitoral, tá certo? Ele procura fraudar o resultado eleitoral e esse é um país hoje que com tantas universidades, com tantos doutores, com tantos controles sociais, né? As pessoas precisam saber dessa realidade, né? Que os municípios recebam, olha, eu conheço essa carência, eu como prefeito de Natal conheço essa carência. E quero dizer o seguinte, repetir o que tenho dito aqui, prefeito, senador da república, nós vamos ajudar a todos os prefeitos do Rio Grande do Norte, sem distinção partidária, sem distinção ideológica. Nós vamos ajudar, porque o meu mandato vai ser para o povo do Rio Grande do Norte. Não interessa que o prefeito está lá porque foi eleito. Respeite-se o prefeito e colabore com a luta do prefeito para melhorar a cidade. Agora, dentro de critérios de igualdade, da proporcionalidade, da transparência, tá certo? E da fiscalização que precisa o dinheiro público, tá certo? Um país de tanta exclusão social, sem nenhuma concessão à demagogia. Um país de fome. Hoje, o Brasil tem 33 milhões, dados oficiais, 33 milhões de pessoas morrendo de fome, tá certo? E o dinheiro público precisa ser tratado com seriedade e com responsabilidade.